Mais um mercado da bola aqui no canal Mercado da bola Especialmente no Vitória Vou trazer tudo que está acontecendo no Vitória Então já vai deixando o like, se inscreva no canal E ative também as notificações Que é muito importante Fazer um combo daquele jeitão Para você e se quiser também se torne membro do canal Para ajudar o canal Tem vantagens, eu deixo aí na descrição Embaixo sempre as vantagens Que tem Participa de lives, vídeos Tem vídeos em primeira mão, antecipado Então participa aí, seja membro Está bem barato, você ajuda o canal bastante mesmo Para manter aqui o trabalho Então dito isso Bora para o vídeo Notícias, entretenimento Curiosidades, tudo isso Em um só canal Carlos Futebol VIP Então é o seguinte Com a base do elenco mantida Vitória busca reforços pontuais Para 2024 O diretor de futebol, Ito Rodrigues Falou sobre a busca por reforços pontuais Para 2024 Confira O Vitória oficializou a proposta pelo goleiro Kaique França Destaque da Ponte Preta Na temporada 2023 O camisa 12 Possui contrato com a ponte até novembro De 2024 Mas tem seu futuro incerto Kaique tem em mãos Ofertas mais vantajosas Financeiramente E irá se reunir com o presidente Marco Antônio Vasco, Cruzeiro, Vitória e Criciúma Sondaram o atacante Wellington Silva Que está livre no mercado Após disputar o Brasileirão Pelo Cuiabá O jogador até Já passou pelo Arsenal Vendido pelo Fluminense É um bom jogador Que o Vitória está no radar E está de olho O Vitória retomou o interesse Na contratação do lateral direito Paulo Henrique Do Galo Que estava emprestado ao Vasco Além do Vitória Mais duas equipes Da Série A E dois times Dos Estados Unidos Tem interesse no jogador De 27 anos O meio atacante Gabriel Santiago Estava cedido Para o empréstimo A Ponte Preta Até o começo Agora de dezembro E retornaria Para o Vitória Depois Porém Santiago agradou A comissão técnica Da Macaca Nas poucas oportunidades Que recebeu E a diretoria Da Macaca Negocia a renovação Do empréstimo Até o fim Da Série B Cria da toca Santiago tem 23 anos É canhoto E possui contrato Com Vitória Até o fim De 2025 Se você chegou até aqui Você é colossal Deixa o like Se inscreva no canal E ative também As notificações E comenta bastante A minha informação Saiu na página Do Theo Do canal Tudo Nosso Nada deles Do Remo O Eltonen Está na mira Do Remo Para a próxima temporada Perguntei para o presidente Fábio Mota Sobre contratações E ele me respondeu Que só vai falar De contratações A partir do dia 18 Quando Será aprovado O orçamento Do Vitória O goleiro Tiago Rodrigues Junto com seu procurador Benjamim Rodrigues Emitiram Um comunicado oficial Informando que o profissional Não seguirá No Vitória Para a próxima temporada Reserva imediato De Lucas Arcandio Na Série B Tiago Rodrigues Disputou apenas Nas dois jogos Com a camisa do Vitória Que sofreu Quatro gols Quero muito saber A sua opinião Se vocês concordam Sim ou não Com a saída Do goleiro Tiago Rodrigues O Palmeiras Não renovará O contrato Do volante Já Ilson Para a próxima temporada Ele tem 28 anos E está livre No mercado Seria uma boa Para o Vitória Comenta aí Até aqui Você é colossal Agradeço mesmo Aproveita também Assista os vídeos Que eu vou deixar Na tela aí Certo? Correto? Um abraço Até a próxima E vamos Leão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti